Queria expressar minha gratidão de estar aqui, é impressionante a habilidade, o dom que você tem de transmitir e de deixar claro e mostrar para a gente a forma de acessar o campo das possibilidades, é incrível. Nesse nosso grupo nós tivemos duas curas, por assim dizer, então por isso que eu resolvi falar. Eu na realidade já vim para cá por conta de uma dor, estava numa crise renal, por acaso eu encontrei você ali no Instagram e cliquei, eu disse, olha, essa dor vai me trazer uma oportunidade, tenho certeza disso. E agora, ontem eu estava sob opióides, o dia inteiro, o médico queria que eu fosse para o hospital tomar na veia, de não, eu vou aguentar. Hoje de manhã já melhorei bastante e agora, durante a meditação, eu levantei e comecei a pegar, cadê a dor? Cadê a dor? Foi embora. E uma outra participante do nosso grupo também, que estava com muita dor na lombar e que passou também. Então isso é incrível, né? Quer dizer, você deve estar acostumado com isso, é mais ou menos, mas é assim. Então é um poder muito grande, eu estou muito feliz, muito grata por ter tido essa oportunidade e essa dor, né? Toda dor vem mostrar para a gente alguma coisa.